Já de volta com mais um bloco do seu programa Comunidade Urgente, você que está ligando a TV agora, muito bem-vindo, está acessando agora aí o site ou o nosso canal do YouTube TV Alternativa Gazeta também, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, obrigado por nos permitir entrar na sua casa, trazendo aí, levando as principais informações do dia aí para você, muito obrigado. Olha, o programa Comunidade Urgente é um programa que além dos fatos do dia, mostra a realidade das comunidades e para isso você precisa participar, 982 37 80 28, seja o repórter do Comunidade Urgente aí no seu bairro, na sua cidade. É só fazer um material, pode ser vídeo, foto, áudio, mensagem, mostrando, falando sobre o problema aí da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade, né? Você vai fazer e aí vai mandar para esse número aí, 982 37 80 28. A nossa produção está aqui aguardando, né, para receber o seu material, vamos analisar, vamos colocar no ar e claro, exibir aqui cobrando dos órgãos públicos, do poder público, né, as respostas, as providências aí para os problemas. Então participe, 982 37 80 28. Se você não quiser participar enviando denúncias, você pode também pedir um alô, mandar um alô para alguém, fazer uma sugestão de pauta, a gente vai anotar e posteriormente fazer a matéria. Você pode também fazer um elogio ou uma crítica construtiva. Esse programa está aqui e você também faz parte dele, tá bom? É o Comunidade Urgente aqui no canal 19.1 TV Alternativa. Participe, 982 37 80 28. Eu quero agradecer aí a companhia de todos aí em São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa e em outro município onde o nosso sinal está chegando agora. Obrigado pela audiência. Olha gente, tristeza, falta de interesse com determinadas atividades do dia a dia e até sintomas físicos, né, são sintomas inclusive sérios e não devem ser despercebidos. A gente vai ver agora uma matéria que vai mostrar a diferença entre a ansiedade e a depressão, o mal, né, males da alma, né, problemas da mente que tem feito muitas pessoas irem para hospitais. Vamos ver na reportagem. O alerta de que alguma coisa não estava legal com a saúde mental começou em 2017 e voltou no início do ano passado na rotina da jornalista Ana Nazário. Ela chegou a passar três dias sem dormir, sentiu palpitações no peito e dificuldade para respirar. Foi quando ela buscou ajuda para tratar a ansiedade e depressão. E eu passei o ano todo de 2022 tendo esses sintomas. Antes eles eram alternados. Alternava aqui, era um mês aqui, um mês ali. Só que no final do ano eles começaram a ser constantes. constantes a ponto de eu não dormir, passar três dias sem dormir. Eu passava três dias sem dormir. E eu achava que eu ia conseguir. Que eu ia sozinha conseguir. Porque na minha cabeça, se eu procurasse algum médico adequado, psicólogo, psiquiatra, eu estava me atestando como doida. E é um preconceito que muita gente tem. A depressão é um transtorno mental comum que afeta a maneira como uma pessoa se sente, pensa e age. A depressão pode ser desencadeada por uma combinação de fatores genéticos, químicos no cérebro, eventos estressantes da vida, trauma ou doenças físicas. O tratamento da depressão geralmente envolve terapia psicoterapêutica e o uso de medicamentos antidepressivos. O que é importante? Que a família, que os familiares, que os parentes, amigos, possam acolher essa pessoa que está em sofrimento. Porque ela sabe que ela está diferente. Ela sabe que ela não se reconhece, às vezes, em algumas ações. Então é fazer esse acolhimento. Então ter a rede de apoio é importante no tratamento, na recuperação de uma pessoa com adoecimento. Ok, que de fato não é fácil lidar no dia a dia, no cotidiano da vida, conviver dentro de casa com uma pessoa ou da cliente química ou mesmo com algum outro transtorno. E por isso também a família, em especial, deve ser cuidada. Os sintomas da depressão incluem tristeza persistente, perda de interesse ou prazer em atividades, alterações no sono e apetite, fadiga, falta de energia, dificuldade de concentração, sentimento de culpa ou baixa autoestima. A ansiedade é uma resposta natural do corpo ao estresse, mas em alguns casos pode se tornar um transtorno de ansiedade, que é uma preocupação excessiva e persistente, que interfere na vida cotidiana. Os sintomas da ansiedade podem incluir preocupação excessiva, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular, problemas de sono e ataques de pânico. O diagnóstico tanto de ansiedade como de depressão é feito por profissional, que vai indicar qual o melhor tratamento para cada caso. O tratamento é feito gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Dentro das políticas de saúde pública, a saúde mental é um dos principais fóruns hoje discutidos. E a importância dessa assistência feita pelo SUS é justamente dar a acessibilidade a essa população, buscar esse serviço, territorializar, ou seja, aproximar esse serviço da população, desburocratizando. Ou seja, a população tem que encontrar de maneira aberta essas unidades de saúde para que possa iniciar de maneira mais precoce a assistência à sua saúde mental e, assim, evitar agravos. É, precisa ter cuidado com os sintomas. A gente sempre conhece, eu acredito que você aí do outro lado deve conhecer alguém que tem os sintomas aí de ansiedade, de depressão, e são doenças que devem ser levadas a sério. Então, ajude essa pessoa, não critique, não fique zombando, não ache que seja alguma coisa da cabeça dela, só não, ajude essa pessoa, porque, infelizmente, a gente tem acompanhado vários casos de pessoas que têm acabado com a própria vida por causa dessas enfermidades. Olha, gente, a Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária garante serviços do SIN, É isso aí, o SIN itinerante nas ações desenvolvidas pelo projeto Juventude Itinerante em São Luís. Entre os serviços oferecidos pelo sistema estão cadastro e encaminhamento de jovens trabalhadores, habilitação ao seguro-desemprego e orientação sobre a carteira de trabalho física e digital. Nesta quinta e na sexta-feira, a ação será realizada no IEMA vocacional Dica Ferreira. localizado na Avenida dos Africanos, bairro Coroadinho, e no Instituto Educacional e Cultural Esperança, no bairro de Fátima. E atenção para o horário, das 13 às 17 horas, de uma da tarde, de uma, né, até às 5 horas da tarde, você pode estar indo lá para fazer aí essa, essa, aproveitar esses serviços aí do projeto Juventude Itinerante, que oferece esses serviços do SIN para esses bairros de São Luís. Olha, intervalo agora rápido, e no próximo bloco você vai ver que a Prefeitura disponibiliza vagas para empreendedores em mercados de São Luís. E ainda, vamos falar aqui sobre o projeto Férias, né, lá na Biblioteca Pública Benedito Leite. Não sai daí, eu volto já já. E aí